O tempo seco e a baixa incidência de chuvas favorecem as queimadas. Como prevenir, ainda é o melhor remédio. A Polícia Militar de Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros realizaram visitas em propriedades rurais para conscientizar os moradores. O sinal do período de estiagem é visto na vegetação seca. O alerta foi ligado e a Polícia Militar de Meio Ambiente, junto com o Corpo de Bombeiros, iniciou o trabalho de orientação ao homem do campo sobre a prevenção a incêndios florestais. A Polícia Ambiental tem o trabalho preventivo e repressivo. O trabalho preventivo, a gente trabalha orientando os produtores com os cuidados, a questão do acero, evitar jogar restos de cigarros ou vírus na vegetação para não ocasionar o incêndio. E repressivamente a polícia trabalha autuando os infratores que podem responder criminalmente, administrativamente e até civilmente pelos danos causados. A campanha é feita de porta em porta. Um detalhe importante dessa caminhada é que o proprietário repasse a orientação aos vizinhos. A gente sempre cuida, né? Toma as providências de fazer o acero certo para não acontecer o incêndio. Uma das preocupações é com relação ao terreno acidentado do Pico da Ibituruna. Justamente numa época em que a vegetação está mais seca e o período das chuvas deve começar a partir de setembro. O relevo é bem complicado, né? Para a gente fazer o combate na área da Ibituruna. A gente sabe que os produtores rurais precisam fazer a queima para ter um passo novo, para ter o alimento para o gado. Mas, assim, realmente essa queima prejudica demais o solo, né? O solo mineral acaba prejudicando o crescimento. Então, assim, por ser uma unidade de conservação, a gente precisa orientar os produtores rurais, os moradores, conscientizar, para que isso seja feito de maneira controlada, supervisionada, entendeu? Para que não venha a ocasionar danos ainda maiores nessa área da Ibituruna e nas áreas adjacentes. Com a vegetação mais vulnerável, prevenir é o melhor remédio. O aceiro pode evitar que o fogo alastre de uma área para a outra. A gente orienta fazer o aceiro, fazer a raspagem, chegar no solo mineral, assim, raspar bem, chegar no chão, propriamente dito. Porque, sendo feito dessa maneira, o aceiro vai ser bem feito e vai ter produtividade, que o fogo não possa se alastrar mais, né? Para outras áreas. Na noite da última segunda-feira, um incêndio de grande proporção foi combatido pela equipe do Corpo de Bombeiros no bairro Vila do Sol. A princípio, uma pessoa teria ateado fogo na vegetação, próximo a um poste de energia. E as chamas atingiram a rede elétrica, um problema que poderia ter sido evitado. A gente orienta a tentar evitar ao máximo a queima de resíduos. Por quê? Muitas vezes ali ocorrem alguns ventos que vêm fazer com que o produtor ali perca o controle do fogo e assim vai ocasionar o incêndio.